Lá se vai Jô Soares Já era seu fã no Família Trapo Vivo o Gordo era um barato Um show na televisão Capitão gay Era a alegria da criançada Como nós dava risada Como o gordo era bom Lá se vai, lá se vai Jô Soares Hoje o nosso show partiu Fica um beijo do gordo Mais querido do Brasil Lá se vai, lá se vai Jô Soares Hoje o nosso show partiu Fica um beijo do gordo Mais querido do Brasil No programa do show As entrevistas eram legais Tinha as meninas do show E seu lado intelectual Por quantas vezes Eu sentei no seu sofá Obrigado Jô Soares Por sempre nos alegrar Lá se vai, lá se vai Jô Soares Hoje o nosso show partiu Fica um beijo do gordo Mais querido do Brasil Lá se vai, lá se vai Jô Soares Hoje o nosso show partiu Fica um beijo do gordo Mais querido do Brasil Nosso show partiu Nosso show era showman Humorista Jornalista Jornalista Escritor Escritor Diretor Apresentador Músico Entrevistador É Nosso querido Jô Soares Um beijo do gordo Lá se vai, lá se vai Jô Soares Lá se vai Jô Soares Hoje o nosso show partiu Fica um beijo do gordo Mais querido do Brasil Lá se vai, lá se vai Jô Soares Hoje o nosso show partiu Fica um beijo do gordo Mais querido do Brasil Lá se vai, lá se vai Jô Soares Jô Soares R docto Véžitado 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 Lá se vai Jô Soares Véžitado Véžitado